E aí Caio, só vou falar uma coisa só mano Em meio esse mundão, muita coisa vem acontecendo Muitas pessoas passando por momentos difíceis Muitas pessoas sofrendo Mas e aí, vim lembrar a todos Que ninguém é melhor que ninguém Perante a Deus, todos somos iguais O que tá acontecendo, o que tá passando É só uma fase Quem tá chorando, no final vai tá rindo Confia, Deus é nosso poderoso Deus é o salvador da terra Sou vencedor Olhei pro céu, agradeci a Deus por mais um dia Sei que sem ele na vida eu não conseguiria A coroa no corre trabalhando dia após dia Tive a chance com o revólver, mas escolhi a vida da rima Nunca desisti, sempre fui função Tô com 18 aí, pra quem me disse não Necessidade Falta de comida, moradia, temos É o que façamos Por a verdade Que mais atravada, ela quis a novena E o governo guardando embaixo do rosto Pano Como disse meu mano, o cascão do trilha sonora do que dele Sabe que precisa de um binlado e verdadeiro Para os menor morrendo, tentando achar defeito A família tá bagunçada, por isso bate no peito Menorzinho vai pro corre, sabendo que vai ser preso Risco de vida ou morte, pode pactar sujeito Ainda me pergunto se é culpa do Estado Ainda me pergunto se é culpa do governo Falta mais amor no mundo Sete metros são bem profundos Não jogo só pelo escuro Quem eu puder ajudar, eu ajudo Paz Porque somos iguais A humanidade E a os animais E eles fazem Fazem que tanto faz Se for parar pra ver É nós quem somos animais Nunca desisti Sempre fui função Tô com 18 aí Pra quem me disse não Necessidade Falta de comida, moradia, temos É o que passamos É o que passamos Pura verdade E o governo guardando embaixo dos panos Sou vencedor Olhei pro céu Agradeci a Deus por mais um dia Sei que sem ele na vida Eu não conseguiria A coroa no corre Trabalhando dia após dia Tive a chance com o revolver Mas escolhi a vida da rima Olhei pro céu Olhei pro céu Agradeci a Deus por mais um dia Sei que sem ele na vida Eu não conseguiria A coroa no corre Trabalhando dia após dia Tive a chance com o revolver Mas escolhi a vida da rima Tomas de largagem Concั้indo Aproveita A takeção Assim auto Obrigado.